Vamos ao vivo novamente com o Flávio Veras, vamos lá? O Flávio está na Feira Central, onde acontece a Feira do Peixe. Flávio Veras, é com você. Como que está a movimentação por aí? Vamos dar mais detalhes, então, do funcionamento da Feira do Peixe. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia aos telespectadores da TVCHD e um bom dia também aos ouvintes da Rádio TV Cultura, que nos acompanham. Ana, hoje a feira começou às 6 da manhã, como eu já havia afirmado. Ela vai até às 19 horas, até às 7 da noite. O pessoal vai ter aqui, Ana, um peixe fresco, um peixe pescado aqui nos rios do Mato Grosso do Sul, um peixe aqui da região. Então, é um produto de qualidade para os católicos aí continuarem com essa tradição de consumir a carne branca, o peixe, na Sexta-feira Santa, ao invés da carne vermelha. Para trazer outras informações sobre a sétima edição da Feira do Peixe, a gente fala com o coordenador da Feira Central, esse local que recebe esse ano a Feira do Peixe, Vadinho Félix. Vadinho, me fala um pouquinho como que está sendo realizada essa feira e a expectativa aqui, tanto para os lojistas e para os consumidores, o que eles vão encontrar aqui na Feira Central. Bom dia, bom dia, Ana. A expectativa da turma que está vendendo aqui hoje é a melhor, é vender, né? Entregar o peixe fresco, como você disse, né? Então, assim, a variedade de peixes aqui hoje é bem grande, né? Então, nós temos também, como outros feirantes, além dessa sessão aqui do outro lado ali, nós temos também feirantes trabalhando com frutos do mar, né? E além dos frutos do mar hoje, nós temos também os hortifrutos, os temperos, os queijos, as frutas. Então, a feira está bem surtida, né? E a feira, como você disse, ela já está funcionando e vai até as 19 horas. Até as 19 horas hoje, né? Na quinta-feira. Ana, quer fazer alguma pergunta para o Vadinho? Vadinho, a gente está vendo aí a movimentação. Hoje, então, não tem apenas somente a feira do peixe, mas os demais boxes estão funcionando normalmente hoje também? Tem outros produtos sendo comercializados, Vadinho, é isso? Ana, ele não conseguiu te ouvir porque a rádio está um pouquinho ruim aqui dentro, é um espaço um pouquinho fechado. Eu vou repetir. Além da feira do peixe, outros produtos serão comercializados aqui? O pessoal que vende comida, o pessoal do ramo da alimentação também vai estar atendendo, além do pessoal que vende o peixe? Ah, sim. O pessoal da Praça Gourmet, que a gente chama de Praça de Alimentação, eles estão bem animados, né? Então, assim, muita gente já veio montar, né? Pastel, o tradicional pastel já está funcionando. O pessoal da pamonha já está se preparando para cozinhar as pamonhas e eles já aderiram bem. As pessoas estão bem, os feirantes estão bem animados com a data, porque é uma data especial, né? É uma data que todo mundo, como você disse no início da reportagem, toda a família espera para vir comprar o peixe. Então, o pessoal também vem fazer o lazer, também param aqui na Praça de Alimentação. O pessoal, por exemplo, o pessoal da hora do almoço, né? O pessoal já vem para o pessoal que está correndo, trabalhando, já vem na hora do almoço, já pode se alimentar aqui, comer aqui, fazer uso da Praça de Alimentação e comprar o pescado, comprar o tempero, comprar as frutas. Então, vai estar funcionando, sim. E nós todos esperamos todos aqui, todas as famílias, aliás, né? Vadinho, fala um pouquinho para mim, quais são as variedades de peixes aqui? O pessoal chegou a te passar uma lista do que será comercializado aqui, para o consumidor saber o que ele pode encontrar nessa sétima-feira do peixe. Ó, vamos começar lá pelo... essa pergunta veio para a gente lembrar, é complicado, né? Mas assim, vamos começar lá pelos frutos do mar. Ali tem camarão, bacalhau, tem produtos já bem processados, como bolinhos de camarão, bolinhos de quibe de peixe, bolinho de peixe. É produtos já temperados, empanados para as pessoas que não gostam muito de estar manuseando ele fresco, já chegar preparado e processá-lo em casa, né? Aí nós temos aqui, que é o pessoal do pescado, que é pintado, piapara, tilápia, pacu. Então, assim, os peixes que são permitidos pela polícia ambiental, ele está sendo vendido, comercializado aqui na feira do peixe. Então, é uma feira, assim, Ana, é uma feira rotativa, que ela, assim, o movimento dela é muito grande, mas ela é rotativa, ela não acumula pessoas, né? Porque as pessoas vêm, fazem compra, vejam que tem que... fazem suas compras e já direcionam para o trabalho, porque hoje é um dia ainda facultativo, né? E aí as pessoas voltam, fazem suas compras e voltam. Mas é como eu disse, vai estar aberto na hora do almoço, quem não tiver tempo para fazer as compras, pode vir aqui na hora do almoço, que está funcionando, a praça de alimentação vai estar atendendo também, tá? E é isso, então vamos aguardar todo mundo aqui. Ana, se você quiser fazer uma pergunta, o Vadinho agora te ouve. Ah, legal. E é importante, né, Vadinho, a gente informar também sobre o funcionamento da feira no sábado, porque hoje é quinta-feira, né? Tradicionalmente não teria feira normal hoje, mas por conta da feira do peixe, a feira central está funcionando. E no sábado, vai funcionar também ou não, porque amanhã é feriado, como que fica o funcionamento? Não, sábado vai estar funcionando, Ana. Obrigado pela lembrança. Sábado, sim, sábado nós vamos estar... a feira vai estar funcionando normalmente, a partir das seis da manhã até às treze horas, né? E o sábado é a feira normal, né? Então, o pessoal também está convidado. Eu gostaria, Ana, se você me permitisse, já que a gente está falando, só a questão do acesso aqui da feira, né? Então, o prefeito Ângelo já autorizou a construção do novo estacionamento, do futuro estacionamento da feira ali na frente, né? Na frente da feira. Então, nós temos assim, o acesso pelo fundo e pela lateral. Quem olha de frente, quem está na Avenida Rosário Conga, olha de frente para a feira, para o pavilhão da feira, vai ter acesso pelo lado direito, acompanhando o zinco que cerca. E quem vem por detrás, pela João Dantas, vem e tem acesso também pelo estacionamento de trás aqui da feira. Então, o acesso está bem facilitado. É só uma questão de se habituar a fazer esse trajeto, tá certo? E a partir da semana que vem, como ainda a gente está trabalhando, vai estar mais sinalizado, vai estar bem melhor. O pessoal de trânsito já vai estar sinalizando, a empresa que está fazendo o estacionamento também. Então, eu gostaria só de frisar esse acesso. Certo, Ana. Mais outra pergunta aqui para o Vadinho? Não, só agradecer ao Vadinho. É isso aí. Isso que a gente ia até perguntar para ele a respeito da como que está a sinalização, mas ele já explicou muito bem. Então, a gente reforça aí, né? Para que a população, enfim, para quem gosta de peixe, outros produtos também. Hoje tem feira central funcionando normalmente, juntamente com a feira do peixe e bastante variedades. E já, já, né, Flávio? Você volta trazendo mais informações. Vamos mostrar mais um pouquinho aí das novidades, né? Do que está sendo comercializado aí no local. Combinado? Então, vamos lá.